Muitos perigos técnicos aguardando o Fluminense nessa primeira fase, na sua opinião? Também não acredito, viu, Rizek? Se a gente pegar o Colo-Colo, essa é a primeira Libertadores que o Chile consegue classificar quatro equipes para a fase de grupos. O Colo-Colo, comandado pelo Almiron, ex-técnico do Boca Juniors, está numa crise institucional tremenda, inclusive problemas entre a torcida e a Sade, que seria um Asaf, que comanda o clube, trouxe o Vidal, era um desejo do Vidal, mas o grande nome é um atacante de 18 anos, da minha Pizarro, que teve no radar do Boca Juniors, esse sim, a Libertadores também serve para isso nessa primeira fase. Por várias vezes. O componente histórico, que citou muito bem o Leo Lep, tem vários. A gente tem várias equipes históricas na Libertadores. Agora, quando você vai pegar para analisar tecnicamente, que é o que a gente tem como ter como parâmetro e balizamento, a gente vai ver que a grande parte das equipes brasileiras sobram, e no grupo do Fluminense, que é o primeiro que a gente está falando, tecnicamente o Fluminense sobra com relação às outras três equipes. Ah, isso significa que o Fluminense vai nadar de braçada e fazer 18 pontos na primeira fase? Não, não significa, porque é futebol, tem a questão, enfim, como você citou, clube de massa, mas tecnicamente, você olha, bate o olho nos elencos de Fluminense e das outras três equipes, a probabilidade do Fluminense se classificar, inclusive, como o primeiro do grupo, é grande. Olá, amigos do canal, seja bem-vindo. Você que está entrando no canal pela primeira vez, deixe seu joinha, seu like, se inscreva para dar uma moral para o canal e vamos ao vídeo. O debate esportivo analisa os grupos e quem tem mais chance. O comentarista falou e analisou que todos os brasileiros não têm chance de passar para a segunda fase, que são os grupos mais tranquilos com relação aos últimos anos. O mais complicado seria o grupo do Palmeiras com o Independiente Del Valle e o San Lorenzo e o do Grêmio, que vai pegar o Estudiantes da Argentina, que é o time forte. O Fluminense vai pegar o Serro Portenho, que é o mais enjoado também, mas está sossegado. Espero que você goste do vídeo, os créditos ao Seleção Esporte TV e sem enrolações, vamos para o vídeo. Já já analisaremos cada um dos clubes brasileiros e o caminho que eles terão na Libertadores e também na Sul-Americana. Tudo bom, Pedro? Boa tarde a você, bem-vindo. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, Jéssica, Rick, todo mundo que acompanha a gente no Seleção. Assim, eu não sei vocês, mas eu, logo depois que terminou o sorteio, que eu fui pegar os grupos, grupo a grupo, para poder dar uma analisada um pouco mais de calma, assim, eu fiquei com a sensação de que faltou aquele grande jogo da fase de grupos. A minha grande expectativa, acho que fica muito mais para os confrontos de oitavas de final... Grêmio, o Estudiantes não te seduz, não? Ah, assim, um jogo legal, mas faltou... Palmeiras e Del Valle não te seduz também? Então, assim, Palmeiras e Del Valle forçando um pouquinho a barra, mas, assim, faltou aquele grampo que a gente teve na Libertadores passada, um Fluminense e River Plate na fase de grupos. Para esse sorteio da Libertadores, eu acho que, pelo menos para mim, ficou assim essa ausência. Eu acho que tem a grande possibilidade de a gente ter todos os clubes brasileiros classificados para a próxima fase. Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, a gente vai passar grupo a grupo, mas facilidade não tem. Mas, assim, em quase todos os grupos, as equipes brasileiras são as principais favoritas da chave. Tanto é que a gente, quando vai ver o Pote 1, o Pote 1 é formado basicamente por clubes brasileiros, River Plate, o Penharol, que é uma forçada de barra, porque a Comebol considera muito o fator histórico que o Penharol, por ter sido o grande vencedor na década de 60, acaba aparecendo no Pote 1. Mas, por exemplo, o Atlético Mineiro estava no Pote 2, que é uma equipe que, se a gente for pegar o histórico recente dos últimos 5, 10 anos da Libertadores, chega à frente, nas fases mais decisivas, muito mais do que o Penharol. Então, assim, acho que ficou faltando um pouco esse grupo da morte. A gente até ontem, no Redação, a gente estava brincando, tentando formar um grupo da morte, e a gente chegou à conclusão que não tinha como formar um grupo da morte, porque, realmente, os brasileiros, a probabilidade de a gente ter novamente brasileiros nadando de braçada é muito grande. Você poderia ter no grupo River Plate, Atlético Mineiro e Botafogo. Exatamente. Você tinha essa possibilidade de ter no mesmo grupo River Plate, Galo e Botafogo. Galo e Botafogo, sim. Seria um grupo daqueles. Eu tenho a visão mais generosa que a sua para jogos. Então, assim, Grêmio e Estudiantes. Pô, um jogo pesado, cara. Um jogo, inclusive, com história na competição. Palmeiras e Del Valle. Acho um jogo interessantíssimo. E Botafogo e LDU também. São jogos que eu consigo enxergar, assim. E, pô, Palmeiras e São Lourenço também, dois campeões da América. Então, tem quatro jogos aí. Sim, mas aí você vai se aprender a fatores históricos de equipes que, no passado, há 20, 30 anos, foram muito fortes. Não, Del Valle. Acho que hoje a diferença é muito grande. Hoje a diferença é muito grande. Mas, indo para a Libertadores, vamos apresentar os grupos para vocês, sorteados ontem à noite, na sede da Comebol, em Luque, no Paraguai. No grupo A, a gente teve Fluminense, Serro Portenho, Alianza Lima e Colo Colo. Nesse grupo tem dois campeões da América, Fluminense e Colo Colo, que atravessam uma fase terrível no futebol chileno. No grupo B, o São Paulo, Barcelona do Equador, o Tageles da Argentina e o Cobressal do Chile. No grupo C, o Grêmio, o Estudiantes da Argentina, o Strongest de La Paz, na Bolívia e o Achipato do Chile. No grupo D, a LDU, o Jornal de Barranquilla, a Universitária do Peru e o Botafogo. No grupo E, Flamengo, Bolívar, Milionários da Colômbia, Palestino do Chile. Sei não, dá para somar pelo menos uns 12 pontos aí, hein, de 15 possíveis. No grupo F, de 18 possíveis, né? No grupo F, Palmeiras, Independiente Del Valle, San Lorenzo e Liverpool. No grupo G, Penharol, Atlético Mineiro, Rosário Central, Caracas. E no grupo H, o River Plate da Argentina, o Libertado Paraguai, o Deportivo Tátira da Venezuela e o Nacional do Uruguai, que eliminou o Always Ready no mata-mata e agora se junta à fase de grupos. Esses são os grupos que a gente exibiu e a gente vai fazer contato agora com o Léo Lepre, nosso grande especialista em futebol latino-americano, e com o Rafael Sibila, nosso correspondente na Argentina, que fala com a gente do Paraguai, onde ele acompanhou ao vivo o sorteio, direto de Luke, na sede da Comebol. Vou dar as boas-vindas ao Sibila, que acompanhou, foi testemunha ocular dos fatos ontem no sorteio. Bem-vindo ao Seleção, Sibila. Tudo bem contigo? Fala, Rizek. Tudo bem? Um abraço para você, para a Jéssica, para o Rick, para o Moreno, para o Léo Lepre. Pois é, acompanhamos ontem aqui os dois sorteios que foram realizados aqui no auditório da Comebol, com algo inusitado nesse sorteio, nessa fase de grupos, que a gente não terá nenhum confronto entre times do mesmo país. Existe toda uma questão ali no sorteio, para evitar que haja esse confronto, mas os times que vêm da fase 3 poderiam cair em grupo com times do mesmo país. E o Botafogo, havia toda essa expectativa desse grupo da morte sendo formado com a presença do Botafogo, acabou caindo no grupo em que não tem brasileiro. E a sensação, conversando com os dirigentes ontem, é de que os grupos estão bastante equilibrados, existem ali os três grupos que são um pouco mais difíceis, mas há uma preocupação dos dirigentes em relação à logística, principalmente porque a estreia da Libertadores será entre os dias 2 e 4 de abril, e vai ocorrer justamente entre os jogos das finais dos campeonatos estaduais. Léo Lepre, boa tarde ao amigo, bem-vindo à seleção mais uma vez. Tudo bem, boa tarde a você, Rizek, a todos da mesa, ao Sibila também, muito obrigado novamente pelo convite para a gente analisar. Eu discordo um pouquinho, eu acho que temos jogos muito importantes, até pegando a polêmica lá do começo do programa, eu discordo um pouquinho, eu até acrescentaria mais um, eu acho que, por exemplo, o Atlético Mineiro e o Rosário Central é um duelo cheio de história, fizeram o final de Copa Comebol em 1995, um duelo para lá de emocionante, o Rosário Central consegue ser campeão com aquele time que tinha o Eduardo Tchatchikudê nos pênaltis, virando um placar muito improvável, já que tinha perdido aqui em Belo Horizonte, devolve o placar lá em Rosário, então é um duelo carregado, depois voltam a se enfrentar numa semifinal em 1998, aí a melhor sorte foi para o Galo. Então eu acho que está uma Libertadores que ficou muito equilibrada. Se a gente analisar que num grupo da morte precisariam ter três times fortes para duas vagas, três times competindo para duas vagas, e aí eu fico nessa análise de que talvez ali o grupo H, o grupo G e o grupo F são os grupos mais difíceis, grupo de Palmeiras, Atlético Mineiro e o grupo H, que é o único grupo que não tem nenhum brasileiro, que o River Plate vai nadar de braçada e aí vai ficar para os outros dois do grupo, tanto para o Libertado Paraguai, que é o favorito, quanto para o Nacional do Uruguai, brigarem ali para saber quem fica com essa segunda vaga. Analisando grupo por grupo, vamos começar pelo grupo do atual campeão, o Fluminense, o atual campeão sempre joga no grupo A e a gente vai colocar o que na nossa avaliação são os riscos e as molezinhas que cada grupo oferece para o representante brasileiro. Então, analisando o grupo A, a gente já coloca de cara uma dificuldade para o Fluminense, que é você enfrentar times de massa, times que lotam seus estádios, que são os casos de Serro, de Aliança e de Colo Colo, ainda que tecnicamente eles não vivam uma grande fase. O Serro é o quinto colocado nesse momento do Campeonato Paraguai, o Alliança é o sétimo no Campeonato Peruano e o Colo Colo do Arturo Vidal é o sexto. Mas são times de massa, de estádio lotado. E colocamos aqui o que a gente considera de dificuldade e também de facilidade, que é o momento técnico dessas equipes. A dificuldade é a tradição, a torcida, mas o momento técnico você vai enfrentar o quinto colocado do Campeonato Paraguai, o sétimo do Campeonato Peruano e o sexto do Campeonato Chileno. Assim, a análise que a gente tem como se prender agora é justamente isso. É o aspecto técnico das equipes, é o que a gente pode usar agora como avaliação. E é por isso que eu cito que, quando eu disse lá no início do programa com relação à discrepância entre os times, é que a gente vai passar grupo a grupo, a gente vai ver que isso vai se repetir por várias vezes. O componente histórico, que citou muito bem o Léo Lepre, tem vários. A gente tem várias equipes históricas na Libertadores. Agora, quando você vai pegar para analisar tecnicamente, que é o que a gente tem como ter como parâmetro e balizamento, a gente vai ver que a grande parte das equipes brasileiras sobram. E no grupo do Fluminense, que é o primeiro que a gente está falando, tecnicamente o Fluminense sobra com relação às outras três equipes. Isso significa que o Fluminense vai nadar de braçada e fazer 18 pontos na primeira fase? Não, não significa, porque é futebol. Tem a questão, enfim, como você citou, clube de massa, mas tecnicamente você olha, bate o olho nos elencos de Fluminense e das outras três equipes, a probabilidade do Fluminense se classificar, inclusive como primeiro do grupo, é grande. Deixa eu conversar com o cara mais apaixonado que eu conheço pelo futebol latino-americano, que é o Léo Lepre. Ô Léo, tem muitos perigos técnicos, a gente sabe da tradição e de serem times de massa como a gente está exibindo, mas tem muitos perigos técnicos aguardando o Fluminense nessa primeira fase, na sua opinião? Também não acredito, viu, Rizek? Se a gente pegar o Colo-Colo, essa é a primeira Libertadores que o Chile consegue classificar quatro equipes para a fase de grupos. O Colo-Colo, comandado pelo Almiron, ex-técnico do Boca Juniors, está numa crise institucional tremenda, inclusive problemas entre a torcida e a Sade, que seria um Asaf, né, que comanda o clube. Trouxe o Vidal, era um desejo do Vidal, mas o grande nome é um atacante de 18 anos da meia pizarro que teve no radar do Boca Juniors. Esse sim, a Libertadores também serve para isso nessa primeira fase, né, para a gente conseguir colocar o olho nessa vitrine do mercado sul-americano e identificar bons jogadores. O Colo-Colo não acredito que vá oferecer algum tipo de resistência ao Fluminense. A mesma coisa, o Alianza Lima. O Alianza Lima está numa tremenda crise também lá. Trouxe o Alejandro Restrepo, que é um técnico colombiano de muito sucesso na Colômbia. Inclusive, foi com ele que o Deportivo Pereira, ano passado, conquistou seu primeiro título colombiano depois de 70 anos de história. Chegou ao Amar Libertadores, enfrentou o Palmeiras, fez um ótimo trabalho, mas não conseguiu colocar nos trilhos esse Alianza Lima, que sofre também, tem muitos jogadores históricos, antigos, perdeu o título peruano no final do ano passado para o universitário. O grande rival jogando em casa, está numa crise, três jogos seguidos de derrota no campeonato peruano, também não deve oferecer nenhuma resistência. O Serro Portenho, por aí, é o time que pode complicar um pouquinho mais a vida do Fluminense, porque, principalmente jogando lá no Nueva Hoje, lá no Paraguai, aí sim tem alguns nomes que são interessantes. Cecílio Domingues, que foi jogador de seleção paraguaia, jogador que passou pelo futebol argentino, no México, jogador habilidoso, ponta. O Iturbi, aquele Iturbi, que passou por aqui, também passou por River Plate, joga com os dois abertos ali, o Diego Churim no comando ataque, um técnico espanhol, nesse comando desse time. Agora, eu não acho que esse grupo consiga fazer, que esse grupo consiga fazer uma parada mais dura para o Fluminense. Então, eu acredito que talvez o Serro Portenho complique um pouco. Agora, colo, colo, e Alianza Lima, não acredito que ofereçam muita resistência. Os brasileiros têm sempre um forte adversário na Libertadores, que são eles próprios. O caso do Flamengo contra o Olimpia no ano passado, sem querer tirar o mérito de um tricampeão na América como o Olimpia, a disparidade técnica era tão grande que o Flamengo só poderia ser eliminado se ele fizesse tudo errado, como acabou fazendo naqueles confrontos. Então, agora eu vou falar do Fluminense, aqui com os debatedores, com a Jéssica e com o Richarlison. O Fluminense é o atual campeão, encantou no ano passado. Até o momento, na temporada, a gente está vendo um Fluminense com alguns problemas. Rick, como é que você vê o momento tricolor? Eu acho assim, Rizek, primeiro a gente tem que saber que o Fluminense foi a última equipe a voltar para trabalhar, para a pré-temporada, e isso atrapalha um pouco, queira ou não queira. É claro que, por tudo aquilo que o Fluminense fez, através do Diniz e seus comandados, a expectativa para esse ano era a melhor possível. Mas não é uma terra arrasada. O Fluminense vem construindo, tem jogadores importantes que têm chegado, ainda tem uma adaptação. No caso, o Renato Augusto, a gente acabou de ver, o próprio Ganso se machucou agora no começo. Então, algumas peças, eu acho que o principal para o Fluminense, nesse começo, foi a perda do Nino. Eu acho que isso, sim, tem acarretado em muitas coisas, principalmente, se tratando de um time que gosta de jogar desde o começo, com saída de bola, o Nino fazia isso com maestria, e ainda não conseguiu um jogador para fazer isso. E essa dificuldade tem sido colocada em prova, principalmente, quando há times que têm apertado o Fluminense desde o começo. O Flamengo fez isso nos dois jogos e teve quase superioridade no jogo inteiro. Então, assim, é algumas coisas que o Diniz sabe que tem que melhorar, mas eu vejo o Fluminense ainda como favoritíssimo em todas as competições que for disputar. Principalmente porque contratou pontualmente. Eu acho que o Renato ainda vai entrar, o Douglas vai entrar ainda no prumo desse Fluminense, o próprio Teirãs vai entrar nesse time, vai dar uma oportunidade, uma característica diferente. Então, eu não vejo nada de errado. Eu vejo, sim, um Fluminense que teve problemas, porque dificuldade de voltar no mesmo tempo que os demais, e enfrentou algumas coisas que é do futebol. Contusões, jogadores que ainda não estão prontos ou não estão habituados no esquema do Diniz, mas não vejo problema nenhum para a temporada. Ah, eu acho que esse momento do Fluminense é bem delicado. É favorito no grupo. Favorito. Eu tenho muita dificuldade de ver um Fluminense que não vai conseguir classificar o que vai passar dificuldade, que vai conseguir. Mas é um momento do Fluminense bem delicado, em que os times estão aprendendo a neutralizar esse Fluminense, a fazer com que esse conceito do Diniz seja colocado à prova. Já entenderam que é um Fluminense que não pensa em fase defensiva, é um Fluminense onde o conceito de jogo é se defender a partir da posse, então não pode perder a bola, e se perde a bola, essa pressão pós-perdida tem que funcionar muito rapidamente, senão não tem recomposição defensiva, porque apostam em jogadores, escala jogadores que têm outras características. Então o que eu quero dizer com isso? Todo mundo está aprendendo a marcar esse Fluminense, porque viu jogar esse tempo todo. O conceito do Diniz é muito legal, mas ainda é um conceito muito jovem. Ele está no momento de passar por uma segunda etapa. Como aprender a lidar com esses times que já estão fazendo uma pressão alta, que já estão pressionando demais? É só uma questão física? O Fluminense ainda não atingiu uma rotação para trocar passes mais rápido do que a marcação que está chegando? Ou se é uma questão realmente porque o Diniz ainda está tentando evoluir esse conceito que é dele mesmo? Esse é o momento que eu vejo do Fluminense delicado. Não acho que é uma questão só física do Fluminense. O Diniz tem razão em falar quando a pré-temporada começa depois. Acho que influencia de fato, influencia muito. Mas quando a gente vê um Fluminense jogar hoje com o nível que a gente já viu do Fluminense para envolver os adversários na Libertadores, tem uma diferença bem grande. O problema dessa primeira fase para os brasileiros que eu vejo é que esses times de massa, eles tornam o ambiente uma coisa muito desfavorável para a gente. Eles têm a capacidade de fazer isso. A gente vê esse elemento de torcida, de massa, entrar em jogo numa competição como a Libertadores. E nem sempre o nosso preparo mental dos times brasileiros está realmente à prova para superar isso. E isso entra na Libertadores e isso entra em campo. Não é algo simples ganhar a Libertadores dois anos seguidos. O São Paulo do Tele chegou a três finais seguidas, ganhou duas. Ganhou 9-2, 9-3 e perdeu em 94. No começo do século o Boca conseguiu ganhar duas seguidas. E o Palmeiras mais recentemente ganhou duas seguidas. Então assim, é algo que acontece de tempos em tempos, mas é um baita desafio. Não é algo comum ter um time ganhar em dois anos consecutivos a Libertadores. O Fluminense tem dois pontos positivos. O primeiro é o fato dos sete clubes brasileiros, só Fluminense e Atlético Mineiro não vão enfrentar altitudes nessa primeira fase. E o outro é que, acarretado pela eliminação do Campeonato Carioca, o Fluminense vai ter, se não me engano, 18 dias entre a eliminação do Campeonato Estadual até esse jogo de Libertadores. Eu acho que é um tempo fundamental. Uma mini pré-temporada. É, porque assim como vocês, eu também tenho dificuldades, inclusive, para conseguir analisar esse Fluminense no início da temporada. O Mário Bittencourt disse ontem, deu uma entrevista falando, que o Fluminense, de certa forma, acabou sendo penalizado pelas conquistas que teve. E, de certa forma, é um fato. Porque disputar o Mundial para depois voltar e, já no meio de fevereiro, início de fevereiro, estar disputando uma outra taça, fez com que o Fluminense tivesse que correr uma pré-temporada. E hoje eu tenho essa dificuldade de entender se as dificuldades que o Fluminense tem são realmente dificuldades relacionadas à parte física ou se, de repente, é pela chegada. Porque a gente fala de um Fluminense que foi campeão da Libertadores e que se reforçou. É o elenco mais forte do que o elenco da temporada passada. Só que até pelo fato do jogo do Diniz, das estratégias, da forma dele de jogar, ser muito específica, muito particular, isso leva um pouco mais de tempo para que novas peças consigam ser inseridas nesse contexto. Então, acho que esses 17, 18 dias vão ser fundamentais para a gente, na primeira fase da Libertadores, início de campeonato brasileiro, conseguir fazer uma análise mais fiel desse Fluminense. Então, essa foi a análise do grupo do Fluminense. O Fluminense tem todas as condições de passar de fase. O mais complicado mesmo vai ser o colo-colo. O Chile, o Fluminense, está mais forte que o ano passado. Tem mais reforços chegando, reforços de peso. Esperamos aí que o Fluminense faça bonito nessa primeira fase da Libertadores, que vai pegar o ser porteio do Paraguai, a Alianza Lima do Peru e o colo-colo do Chile. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, se inscreva para dar uma moral para o canal. Até o próximo vídeo.